Fala galera aqui quem está falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de brashfield 2017 que tem que deixar vocês se inscrever no canal deixe seu like compartilha na rede social galera essa galera vamos que vamos aqui no último vídeo a gente jogou bem demais os quatro jogos que a gente jogou mas o único jogo que a gente jogou ruim foi o último jogo e contra a equipe do remo aqui que a gente perdeu aqui ó de 1 a 0 e para a equipe do remo mas bora que tentar que ganhar mais quatro jogos aqui a gente só ganhou mas foi três foi dois no último jogo aqui mas nesse aqui bora tentar que levar quatro vitórias e sim a gente vai fazer aqui um jogo aqui pela fase um aí da copa do brasil contra o time do boi esporte vai ser um jogo totalmente difícil tomara que a vitória bom que vamos pela fase um a gente conseguiu já passamos pelo time do 3 e agora bora tentar e passar pela equipe do boi esporte se ela tiver sugestões aí do inscrito aí de bruno rafael é quase que é o nome dele que eu me lembro é bruno rafael de uma sugestão da gente contratar flávio caça rato ou ou é do guaraní chove aqui eu tenho um jogador do guaraní que é esse passe que esse renato renato é express pois que esse renato aqui mande esquerda um jogador muito bom que evolui muito bem mas o negócio é o seguinte a gente não tem dinheiro aí pra fazer oferta menor ele custa dois milhões e só tem três ali no caixa se a gente for dar uma proposta ele vão pedir o que eu acho que vai para três milhões e vai ser o dinheiro que a gente nunca acha que a gente não pode ficar abaixo ali assim a gente vai ser demitido e caça rato também eu dei uma olhada aqui em caça rato caça também é uma boa galera a gente dá pra gente contratar ele mas eu acho que chove que ele joga no tupi né no tupi aqui seria uma boa no nosso time mas a gente não tem dinheiro e ele joga pela esquerda porque pela esquerda a gente tem um bom jogador aqui que é esse simar isso aqui está através de uma boa fazenda na nossa equipe mas a gente só tem esse recitar esse davi de pet aqui mas está emprestado no time da gente futuramente a gente vai precisar contratar de um atacante direito aí é assim então bora que focar no jogo um pegar o time do boi esporte vai ser um jogo totalmente difícil e contra o time do boi esporte e sim galera tá tentando eu acho que eu tava pensando em vender esse renan esse renan teixeira aqui e contratar um atacante que é daqui do boi esporte então atacante muito bom aqui esse cadê esse volta esse volta aqui ó tem overall 30 em 23 anos eu acho que seria muito bom pra gente ir pra gente ser um reforço muito pra gente eu não sei olha mas pra frente a gente vê isso aí vamos que vamos aqui a gente pegar o time do boi esporte já falei muito aqui no jogo fora que eu vou jogar aqui no 352 vai ser um jogo fora de casa aí então pelo menos um golzinho fora de casa para a gente fazer bom vou deixar aquele branco equilibrado pesado pelo meio esse vai ser o time que a gente vai jogar contra o time do boi esporte é isso aí vamos que vamos aí contra o time do boi esporte e isso galera rola bola começa o primeiro tempo ele dá 1 a 0 é 2 a 0 ali pra gente que é 3 a 0 não mostra muito bom em contra o time do boi esporte 4 a 0 e ele faz um golzinho ali de honra pelo menos um é 4 a 1 e nesse primeiro tempo a gente jogou muito bem aqui nesse jogo então já tá quase encaminhada ea clássica sair para a próxima fase da corte brasil vamos mudar ninguém de jogo muito bem nesse primeiro tempo 4 a 1 em cima do time do boi esporte bora fazer uma substituição então vou botar aqui ciro e vou botar que se teixeira não se teixeira não botar aldaí aqui ao daí e nas águas não nas águas não vou mudar bota aqui dando lei aqui a não mais não então vou alcançar vou deixar ele no banco e a 4 a 1 em cima do time a gol de salicinas fazemos nossa que que isso vai empatar o jogo nosso no final de jogo e começar a jogar bola em 4 mas a gente tá com uma boa vantagem em cima deles mas a gente ficar no empate lá na casa da gente passa para a próxima fase vão pegar o time do sampaio correa que ele é o 6 colocado a gente está aqui no ano colocado com 14 pontos então que vamos encontrar eles e essa forma a gente foi bem lá fora de casa será que a gente seria bem dentro de casa e contra eles aí eu não sei eu acho que eu vou a gente jogou muito bem lá contra o time do do esporte eu acho que eu vou com essa formação também deixa com um batedor ou deixar com ele mesmo aqui capitão tá certo é ser bom que vão encontrar o time do sampaio correa e esse galera rola o nosso primeiro tempo ali contra o time do sampaio correa 0 0 que por enquanto é a 1 a 0 ali da gente da vida é petre faz 1 a 0 e nesse primeiro tempo começamos bem um chute contra 5 no primeiro tempo vão para o segundo tempo uma 0 ali pra gente nesse primeiro tempo embora que fazer uma substituição ou não não tem ninguém cansado então vamos que vamos aí para esse restante do jogo 1 a 0 ali pra gente então empata o jogo ali henrique empata o jogo no finalzinho vou botar aqui ciro deixar com o jogador e é só essa mudança mesmo ali no ataque 1 a nossa virar o jogo 2 que a empata ali da gente aula e conseguiu pelo menos um empate dentro de casa era pra gente ter ganhado mais um empate um pontinho ela pelo menos um pontinho aí tem de cá gente nos últimos jogos a gente não tá jogando nada dentro de casa chover aqui eu pego agora jogo de volta e contra o time do boi esporte dentro de casa a gente não tá atuando bem os últimos jogos vou deixar assim por quem sabe a gente consegue segurar eles e vão vir pra cima da gente vão precisar e fazer é com dois gols de diferença e tem ganhado a gente gente tem que segurar esse jogo e quem sabe fazer mais um golzinho e garantir a vitória é se vão que vão ir para o primeiro tempo e contra o time do boi esporte isso galera rola bola começa o primeiro tempo ali é 1 a 0 ali para o time do boi esporte e nesse primeiro tempo já começamos mole com o gol do time do boi esporte no primeiro tempo estamos indo muito melhor que a gente no primeiro tempo estamos então com a mesma formação eu não sei se a gente mudar acho que que ele vai vir para cima porque no último jogo foi fazer eu tava com essa formação mudei o time do foi lá contra o time do remo o time do remo fez num gol no finalzinho eu acho que vou continuar com ela aí quem sabe a gente dá uma melhora nesse segundo tempo eu não vou mudar ninguém então que vão aí para esse segundo tempo 1 a 0 ali para o time do boi esporte é gol da gente ali davi de petre faz um a um empate do jogo eu não vou mudar ninguém dos últimos jogos estão mudando jogadores a gente vai levar agora a conta de alex um é sei conseguimos a classificação em tem um expulso nosso nosso goleiro expulsa ele vai ter que ir com desfalque e para o último jogo para o próximo jogo na copa do brasil de botar aqui mateus ali é conseguimos a vitória em cima do time depois forte embora fica a gente pega aqui vamos pegar o time do fortaleza que é o segundo colocado aí o campeonato vai ser um jogo totalmente difícil e contra o time do fortaleza eu vou jogar com essa manhã formação que a gente jogou bem nos últimos três jogos chove aqui eu vou deixar assim pode ser uma mudança aqui no meu campo né alex juan com o aldair ou não vou deixar que alex juan está jogando muito melhor e a gente vem jogando bem com ele na equipe vou deixar aqui de branco é isso aí vão que vão e contra a equipe do fortaleza é isso aí galera rola bola começa primeiro tempo ali contra o time do fortaleza e fora de casa jogo totalmente difícil aqui no presidente vargas aí no estádio dele 19 mil no estádio bom jogo no primeiro tempo 8 de casa jogo totalmente difícil totalmente equilibrado e 8 contra 7 do time dele deixa eu ver que a gente está jogando estamos indo bem 00 encontro time do fortaleza vale na reta final já do jogo e para tentar fazer a mudança que eu apertei quase que não pega ali para botar aqui cirou aqui no lugar no lugar aqui de davide petri e é só essa mudança aí o show aqui na zaga não dá só essa mudança no ataque 00 ali contra o time do fortaleza e ficamos no 00 ali contra o vice líder do campeonato galera no último vídeo disse a vocês que a pedido emissão aqui da bolívia então é a gente não tá atuando bem aqui na boca ou para quase quer fazer besteira aqui e apertar em sair aqui ó pedi demissão aqui do time da seleção e do time da bolívia por aqui o que a gente pediu demissão bora ver aqui é pronto aí o que vai acontecer agora que a vai ter os jogos aí pela eliminatória da 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 américa e chove aqui o time da bolívia cadeia que a bolívia tá ganhando em tal grande ganha nem para o para a equipe do paraguai o chile vai ganhando nossa 4 a 1 na argentina o chile deu ali o brasil ganhou de 2 a 0 e para a equipe do peru bora aqui por lá aqui bora ver a gente vai para o jogo né contra a vai ter jogo aqui contra o time no botafogo galera então é eu vou fazer trazer esse jogo aqui a gente quase um pouco de minuto então bora tentar trazer esse jogo para ver que bora jogar contra a equipe do botafogo eu vou com essa mesma formação a gente vem atravessando uma boa fase com essa formação então vai ser essa aí vamos que vamos encontrar a equipe do botafogo vai ser um jogo dentro de casa com a nossa torcida e é isso galera rola bola começa o primeiro tempo ali contra a equipe do botafogo e a 1 a 0 ali para eles tem um pênalti ali agora tem um pênalti ali o time do botafogo fernando mandou uma bomba e esse aí defendeu do nosso goleiro defendeu nosso goleiro ali pega um pênalti aí nesse primeiro tempo e a gol da gente ali a dá o alda e empate o jogo e nesse primeiro tempo bora que fazer mais uma mudança não 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 vou mandar ninguém a gente está jogando muito bem no jogo e conseguimos ali empatar o jogo e é 2 a 1 ali pra gente marlisson ali faz 2 empate o jogo ali o time do botafogo acaba o jogo e esse ficamos no 2 a 2 aí contra a equipe do botafogo é galera não conseguimos a vitória mas consegui pelo menos um empate estamos aqui em oitavo colocado a gente melhorou e muito porque nos últimos nos últimos jogos que a gente vinha jogando a gente vinha jogando muito mal estamos aqui em nono colocado e com 19 pontos vamos pegar no próximo próximo vídeo motoclube que é o 12º colocado aí do campeonato a gente tem que entrar aqui nesse g4 e se a gente quiser subir para a série série b do campeonato brasileiro então galera siga logo mais à noite não vai ter vídeo de só que a menina porque não deu tempo de gravar só deu tempo de gravar ali não está só quem não está só que de certo vai sair às três horas aí às 15 horas vai sair às três horas aí se você quiser assistir é só esperar com essa aí então é isso aí galera vou ficando por aqui pedindo deixa você se inscreve no canal o e deixa seu like compartilha na rede social galera tchau com seus amigos e até o próximo vídeo fui